O tradicional Papai Noel dos Correios já começou. Assim como em anos anteriores, ouvintes da Universidade FM terão a oportunidade de conferir as histórias enviadas ao Papai Noel via ondas do rádio. Isso porque várias cartinhas serão lidas no Jornal do Meio Dia para que ouvintes possam adotar a ideia. Falta pouco mais de um mês para o Natal. A data traz esperança de realização de desejos para a criançada. Muitas delas incluídas na ação solidária dos Correios, que há 28 anos leva alegria ao atender as cartas. A campanha existe em todo o Brasil. Aqui no Rio Grande do Norte, nos últimos três anos, foram mais de 31 mil presentes entregues. E as cartinhas já estão disponíveis para adoção, inclusive aqui na Rádio Universitária. Todos os anos a gente solicita à equipe dos Correios que traga até a Rádio Universitária um conjunto de cartas com histórias dessas crianças. Que essas cartas, quando chegam aqui, nós fazemos uma organização, uma distribuição desse material. Que nós vamos veicular essas cartinhas e o ouvinte do Jornal do Meio Dia, caso se interesse, desperte nele o desejo de adotar essa carta, ele pode ligar para a redação e dizer Ah, eu gostaria de assumir esse presente, dar esse presente, fazer o Natal dessa criança mais feliz. Todos os dias, duas cartas serão lidas durante o Jornal do Meio Dia, aqui da Rádio Universitária. Elas serão interpretadas por dois repórteres. O objetivo é alcançar o maior número de pessoas, mostrando que são pedidos simples, mas de grande expectativa para quem escreveu os pedidos aos bons velhinhos. A solidariedade é muito importante, nós como jornalistas, como profissionais de comunicação, precisamos exercitar um pouco esse nosso papel social, fazer o Natal dessas pessoas mais felizes, porque muitas vezes essas crianças não têm a oportunidade, por exemplo, de ganhar um brinquedo ou de ter um sonho realizado. E através dessa campanha a gente consegue ajudar os Correios nessa missão. Minha mãe não pode comprar só, pois tenho irmãos e não dá para comprar como eu queria. Meus pais são separados. Na minha casa, só a minha mãe trabalha e ganha pouco para muitos. São nove pessoas, mas sou muito feliz com o que tenho. Minha família é muito presente na minha vida. Minha mãe é vendedora de imóveis, luta muito para me dar o que lhe peço. Desde já lhe agradeço. Obrigada pela atenção, tchau e beijo. Minha mãe é vendedora de imóveis, luta muito para mim.